Já está no seu WhatsApp, professor Thiago. Ok, obrigado. Deixa que eu veja se isso facilitará. Ok, professor. Eu ia disponibilizar, mas tudo bem. Ok. Ok. Então, a primeira pessoa que consta aqui... Autores, temos Michac, Fernando Tembe, está na sala. Michac, acho que não. Passamos para o segundo. Aqui é um conjunto de autores. Temos Alberto, Agostinho, Sênio, Hortêncio, Daluz, Joaquim, Juvencio, Célio, Arsênio. Alguém desses colegas está aqui? Não. Também não. Temos aqui Tiago França, Benjamim Tiago França, Margarida Teblo e Vitorino Tiago França. Estão aqui? Também não. Será que essas pessoas... Será que essas pessoas têm noção de que vão apresentar agora? Temos outro trabalho da Sílvia, da Sara Inácio e Sandra Maria Amade. Também não estão? Seria importante, né, professor Tiago, se a gente confirmasse a situação da Viviane, que ela poderia iniciar. É, mas eu perguntei, ela está com o microfone desligado. Estou vendo aqui se eu ligo para ela. Temos outro, Amanda, Vieira, Silvia, Silva, Maria de Fátima, Rayane, estão aqui? Também não. Então, Safinati, Bernardo. Safinati. Liga lá o microfone, Safinati. Estou a ver que estás na sala. Opa. Sim, sim, já estou aqui na sala e tinha problemas de internet, mas já estou vendo. Então, depois de Safinati, Luana... Sim, Luana fica... Sim, Luana fica... Então, Safinati, tens 10 a 15 minutos para apresentar? Safinati? Sim, sim, estou, Safinati. Safinati vai apresentar... É estudante do mestrado, depois vai dizer qual é o mestrado que estás a fazer, mas o título do trabalho dele é... A contribuição dos pais encarregados de educação na escolha e vocação profissional dos alunos da décima classe, um estudo a partir da escola secundária da Manga, isso na cidade da Beira. Então, Safinati, por favor, tenha a palavra. E, colegas, agradecemos que colocasse os nomes aqui, como foi feito também ontem no nosso chat, por favor. Safinati, liga a câmera se der, se não der, pela qualidade da sua internet, por favor. Já estou aqui a contabilizar o tempo. Sim. Aumenta o volume do seu receptor. A gente não está a ouvir nada. Anda aqui, você pode me ajudar. Pode me ajudar aqui? Agora já está. Vamos a ouvir, estamos a ouvir. Tudo bem? Obrigado. Não, agora eu quero apresentar o trabalho. Peço um pouco de paciência. Estamos imigrantes das tecnologias ativas, daí que há dificuldades. Bom dia, pessoal. Peço desculpas também. Peço desculpas, não estou conseguindo entrar, gostaria de apresentar o trabalho, mas estou lá tentando, com o apoio de algum colega aqui. Serafim, tu podes criar condições. Safinati Podem se organizar melhor Depois entra Para nós ganharmos tempo Passaríamos por outra pessoa A senhora Viviane estava desligada Ela já entrou É, é Oi pessoal, desculpem Eu estava sem áudio E aí eu cheguei aqui Estão me ouvindo bem agora? Sim, perfeito, professora Está dando um pouquinho de êxito Se a gente puder desligar os microfones É, quero saudá-los Dizer que é um grande De estar aqui com vocês Também trocando Estou construindo conhecimento juntos Para mim é uma grande felicidade E eu queria aproveitar esse tempo Então Também dar uma experiência para vocês Só gostaria de pedir Que enquanto eu abro Que a gente mantenha os microfones desligados E também deixá-los à vontade Para fazer perguntas Para interagir com a apresentação Só um minutinho Que eu vou colocar ela aqui Tentando Compartilhar também E a janela Ele não está compartilhando Pelo Chrome Pessoal, mas mesmo ainda sem compartilhar Para não tomar nosso tempo Eu vou falando aqui Enquanto eu coloco as imagens para vocês Eu sou Viviane Vaz Tenho trabalhado aqui Com a Fundação Sousandas Com o projeto Instituir Em algumas práticas Que a gente chama de Educomunicação Que são comunicação midiática Alfabetização midiática Mas principalmente A reapropriação crítica da mídia Uma reapropriação feita Com um pacto ético Com uma releitura Das mídias E aí em especial O cinema, podcast Outras formas de comunicação Via arte Sempre colocando identidade Sempre colocando As histórias e repertórios locais Para que os jovens Os estudantes E também os professores Tenham acesso a uma leitura Crítica E que possam usar também As mídias em processos educativos Em processos que possam A partir de temáticas Que sejam de interesse locais Então nós já trabalhamos Com questões socioambientais Já trabalhamos com identidades Já trabalhamos com pesquisas De histórias e ancestralidades locais E aí Aqui o nosso amigo Já conseguiu compartilhar a tela dele Mas enquanto isso Eu vou tentando organizar a minha também Porque me parece que só uma guia Fica compartilhada Quando eu tento Mas o que eu tenho Para apresentar para vocês Também são as experiências Então desses repertórios Identidades Questões socioambientais Direitos humanos Práticas que nós realizamos A partir de rádio Podcast E um pouco desse cenário De como a educação brasileira Agora também Educação O governo atual O governo federal atual Criou um departamento De educomunicação Lá na presidência da república Por conta de tantos problemas Que tivemos aqui no nosso país Com as mídias Com os fake news Com o processo de polarização Muito grande De dualidade Disputa Brigas Muitas manifestações racistas Por vezes fascistas Então com tudo isso Há uma preocupação Do governo brasileiro Que colocou isso E agora acabou De Tem vindo aos estados do Brasil Para colocar A alfabetização digital Em toda a rede Em toda a rede estadual Pelo menos Para começar Então essa vai ser Esse conhecimento Agora passa a ser Pelo governo federal Tido como prioritário E obrigatório Então assim As escolas passarem A olhar para esse problema Trazendo a educação Para se reapropriar Eticamente E também Colocar a comunicação A serviço da educação A partir dessas práticas Então isso é uma diretriz Que o governo brasileiro Coloca É que agora Toda a rede estadual Municipal Vai começar a se adaptar A ela E nós já vimos Realizando isso aqui No Maranhão Desde 2016 E a outra questão Que eu queria trazer Para vocês Além dessa questão Desse pacto ético E da incorporação Pelos sistemas É que isso é uma demanda Da juventude Das juventudes do Brasil No plural Com suas identidades Também é uma pauta Socioambiental Muito forte Existe um programa De educação Socioambiental Onde então O governo federal Também é acionado Para realizar Então cinemas O circuito tela verde Por exemplo Podcast Enfim Para que os jovens Tenham acesso a isso Pela educação E ainda Há uma lei Que está sendo Regulamentada agora Da obrigatoriedade Dos cinemas Nas escolas Pelo entendimento De que cinema Traz repertório De cultura De variedade De cultura E diversidade Para dentro da escola E que é preciso Fazer isso Uma mediação Uma curadoria Uma escolha E um debate Que seja educativo Para dentro Da escola Muitas aqui No nosso Maranhão Muitos municípios Não têm cinema Não têm acesso A cinema E aí Um pouco Do nosso objetivo Aqui Do instituir Nessa prática Também traz isso Mas agora Eu vou retornar A palavra Me permite cortar Assim que nosso colega Conseguiu colocar O Safinati Né Bernardo Será que eu já retorno Para ele Professor Já que ele estava No ponto aí Com o compartilhamento Como é que está Enquanto eu coloco O meu Não Mas coloca o seu Para Porque ele Aquela partilha Que ele fez Né Era uma partilha Da apresentação Não Ele estava Tentar Partilhar Mas não estava Correto Por isso eu disse Para ele retirar Para ele colocar Mesmo a apresentação Dele Ah tá Aqui na minha Eu entendi O que aconteceu Quando ela abre Espera um pouquinho Que ela está Aberta O arquivo abriu Ele precisa ficar aberto No Chrome Para eu conseguir compartilhar Pronto Agora eu vou conseguir Ah Deixa eu ver Ah Não Por algum motivo Eu vou tentar compartilhar O arquivo Não é possível Que ele não está deixando Eu queria mostrar Para vocês Algumas práticas Que nós já tivemos E que ainda também Estamos realizando Né Houve uma parceria já Com o governo Do Maranhão Por intermédio Dos IEMAS Que são Institutos de educação Profissionalizante Em nível médio Né E aí A Fundação Sousandade Foi a intermediadora Dessas práticas Houve parcerias também Com Unicef Já E outras Organizações Da sociedade civil Nesse momento Nós estamos começando Uma aqui Que é uma parceria Com a Sencas Né E o que é que O que é que tem aqui Nós estamos indo Para o patrimônio histórico Para o centro Né De São Luís E aí No centro de São Luís Há um processo Gente De De um De um tipo de turismo É Que tem Que tem retirado Muito A A A Os moradores locais Né É Das Das suas residências Dos seus locais De vida É E há uma resistência Muito forte Então Nós estamos trabalhando Com os jovens de lá Para que eles coloquem Suas vozes Nesse processo de resistência Contando Como é então Que as pessoas As famílias Os saberes do centro histórico É que constituíram O nosso centro histórico É que são o grande patrimônio As pessoas Então É Esse trabalho agora Que está sendo iniciado Parte de uma escola Que ela é Afrocentrada E antirracista Então Toda a coordenação E todo o processo educativo É realizado É a partir Dos negros Afrodescendentes Aqui da nossa cidade É Com suas vozes Nessa Nesse A partir Do centro histórico Mesmo E de outros processos De educação Que são populares Então nós temos ali Desde o Bumba Meu Boi Os Tambores Muitas histórias Que são contadas De pai para filho E a gente quer mostrar Quem são esses agentes Por intermédio Então Do podcast Né Que é Essa rádio Que fica disponível Ali online E que nós temos Algum Que os jovens podem Desde o princípio Eles fazerem Então eles escolhem O tema Quais são os episódios De podcast A serem trabalhados Elaboram o roteiro Colocam suas vozes Então tem aulas De oratória Para isso Encenam Fazem pesquisas Sobre o que Como é que Os direitos Podem ser incorporados Como podem ser Difundidos E tudo isso Vira um podcast Mesmo Que tanto pode ser usado Para campanhas De difusão Campanhas Para a sociedade Em geral Olha quantos jovens Temos aqui No centro histórico E o que eles pensam Desse processo E também Temos aí A possibilidade Do cinema Então o cinema Demonstrando Quais são esses Saberes locais O que é que nós temos Ali realizando Aí eu peço Só para dar Uma paradinha Aqui no compartilhamento Para eu poder voltar O meu Por favor Eu sei que Safinati está tentando Também Está na luta Para abrir Vamos ver se eu consigo Então retornar Aqui ao meu compartilhamento Retomar a apresentação E aí Então temos 60 jovens Que a partir Dessa história Da educação Afrocentrada e antirracista Estão realizando isso E aí De que forma O que a gente Trabalha Nesse projeto Além Dos jogos E roteiros E apresentação Desde o final De uma estrutura De comunicação Para que seja criado Podcast e cinema Então passa por roteiro Gravação A escolha de trilhas Sonoridades A realização De pesquisa De entrevistas A encenação A captura de imagem Edição Além de aprender Sobre isso Então esses jovens Reaprendem Sobre quais foram As suas histórias silenciadas Então Qual a herança De escravidão E colonialidade Que está presente Na nossa história Aqui Que é toda formada Pelos afrodescendentes E especial Lá no centro histórico Qual a visão Dos antepassados Quem foram Na realidade Os heróis As pessoas de luta Que foram silenciadas Aqui E a partir de então Vão vasculhando Suas próprias histórias As histórias De suas famílias E vão percebendo Então Libertando suas vozes E percebendo Que eles são O grande patrimônio Vivo Agora Do centro histórico E isso Claro Fortalece a capacidade De comunicação As identidades A expressão No mundo Uma habilidade crítica Para o uso De mídias digitais Para a reapropriação E a gente faz isso Sempre de forma artística Porque a arte É a que vai tocar Vai trazer Outras possibilidades De sensibilidade De gramática De sensibilização Também E de expressão Para aqueles Às vezes Aquelas pessoas Que são tímidas Mas que são Extremamente sensíveis E muito criativas E aí tem Algumas dinâmicas De jogos criativos Como por exemplo A vivência da fotografia Do bem querer O bem querer É de um fotógrafo É uma metodologia De um fotógrafo Que inclusive Trabalhou muito A partir das favelas Lá no Rio de Janeiro São aquelas moradias Em cima do morro Em áreas Que são perigosas De deslizamento E que são muito assoladas Pela violência policial Inclusive E aí A partir da fotografia Do bem querer Ele mostra Quanta vida Há na favela Quantas histórias Como é que as pessoas Gostariam de ser retratadas Luta contra o preconceito O estereótipo Essa imagem Do jovem negro Muito associada À polícia Que é como A gente ainda vê Muito aqui Então a partir Dessa fotografia E do envolvimento Então da construção Ou reconstrução Ou retomada da imagem Temos algumas dinâmicas Além disso A batalha de rima Que tem a ver Com hip hop Criação de audio books Objetos históricos Narrados Rodas de conversa Entrevista E por aí vai Essas são algumas Das nossas Metodologias Eu vou procurar Passar de forma geral Aqui um pouco Do nosso universo Ele está começando agora Esse projeto E fora esse Queria mostrar para vocês Um que realizamos Já na rede Na rede estadual Que foi o Curiar Mediação Mais Arte Esse projeto Foi realizado no IEMA Como eu falei Com apoio da Fundação Souza Andrade E o Nos IEMA Nos centros de ensino Profissionalizantes Aqui do Brasil Do estado do Maranhão Envolveu em um IEMA 120 jovens No outro 160 E junto com esse também Junto não Em outro momento Um foi em 2018 E a gente iniciou também Um projeto com a Fundação Souza Andrade De município de Buriti Que foi o Luz, Voz e Ação na escola Vou mostrar um pouco dos dois aqui Para vocês terem uma ideia Do que é Essa tecnologia Bom, no Curiar Aqui algumas imagens Passando para vocês Laboratório de Narrativas Fotográficas Márcio Vasconcelos Ele é um grande fotógrafo maranhense Que é renomado internacionalmente E que faz com que os jovens Parem de tirar só o selfie Mas passem a buscar a história das pessoas Então aqui ao lado do IEMA Ali em Itaquibacanga Tínhamos um porto Um grande Temos grandes portos empresariais Da Vale Enfim De grandes Transnacionais E ali o que a gente também tem É um estaleiro Artesanal Onde Onde De pai para filho São passados os saberes De construção de barcos E aí Em Narrativas Fotográficas Márcio Levou os estudantes Que eram de portos Inclusive Para conhecer esses saberes Essas pessoas Outro que nós realizamos Que foi a rádio na escola Narrativas sonoras Onde então os estudantes Escolhiam seus temas Criavam programas Para colocar no intervalo O laboratório sobre pintura Com também o artista Renomado internacional Tiago Martins de Mello Que é maranhense E que trouxe Como é que a pintura atualmente Parte, né Dessa visão Da colonialidade Da tinta formal E tal Para hoje Para um olhar De desconstrução De reapropriação Da imagem Das cores Aqui também Outras oficinas Aconteceram Muito relacionadas A Outras formas De expressão Pela mídia Combate Do preconceito E estereotipação Afetos E imagem Autoexpressão Coisas que são Muito ligadas Às habilidades Socioemocionais Dos jovens, né E que ajudam Também no enfrentamento A gente tem muitos casos De depressão Ansiedade E outras crises Entre os jovens Especialmente Após a pandemia Então essas oficinas Também procuram Abacar isso Além de formação De professores E debates Sobre questões Contemporâneas Esse já foi Aqui um outro projeto Comunidade que protege Menina Cidadã Na qual Os estudantes Criaram Podcast E um filme Inclusive Que foi premiado Pelo Sesc Criaram um coletivo De cinema E ali falaram Sobre racismo Violência contra a mulher Bullying Todas essas coisas Foram cinco episódios De podcast Mais ou menos De sete minutos Onde eles colocaram Como estavam enxergando A violência Como podem criar Redes Para combatê-la Inclusive institucionais Como isso é previsto Na lei Mas criando Também Sendo multiplicadores De redes De afeto E de solidariedade Diante dessas questões Que são Questões que afetam As comunidades locais Então aqui Se vocês quiserem conhecer O podcast Por exemplo Ele está disponível No Spotify Ele fica ali Na plataforma O nome dele é Presta atenção Aqui um pouco deles Violência contra a mulher A luta de LGBTQIA+, Respeito e visibilidade Que tem a ver Com equidade de gênero Racismo E suas diferentes camadas Bullying E seus impactos Na vida dos jovens E sempre entrevistas Aqui Olha Esse professor Como é que os jovens Podem fazer entrevistas Humanizadas Sempre essa preocupação De a mídia ser humanizada E ética E aqui Laboratório do Cinema Dos Encontros Também Como é que foi Esse filme está disponível No YouTube Na Companhia do Sol Ele inclusive Ganhou o festival Essa experiência Realizada em Buriti Também com a Fundação Sousana Ela ainda não foi concluída Mas ela O trabalho foi De abordagem De mapa de afetos Então Há uma cartografia social Onde os jovens falassem De lugares E pessoas Por quem tem afetos E como isso se relaciona As identidades deles E as questões Socioambientais Da região Então Eles começaram A perceber Quais eram as degradações Ambientais Que estavam na localidade Como é que Poderiam engajar A comunidade Com isso Quais eram suas causas E quais os lugares Afetados A partir do cinema Do cinema Dos encontros O laboratório De cinema Dos encontros A gente sempre realiza Em todos os projetos Visando mesmo Ampliar Esse repertório Do cinema A partir das escolas E comunidades E por aí Eu acho que Eu dei aqui Uma visão geral Mas queria dizer Que para nós Tem sido muito rica Essa experiência Então Da educomunicação Essa área Comunicação Um eixo De mediação Feita por artistas Comunicadores E ao mesmo tempo Educadores A reapropriação Crítica da mídia Novos pactos éticos Para o uso Da mídia E essa possibilidade Então De trazer a arte Junto Mediando essas sensibilidades E aqui pessoal Eu encerro Para poder dialogar Com vocês E também Estar aqui na colaboração Que eu também quero ouvir Os outros trabalhos E experiências Mas deixo Vocês à vontade Caso queiram Trazer alguma questão Ou conversar Sobre algo Dessa Dessa nossa experiência Muito obrigada Muito obrigado Sra. Viviane Vamos dar uma salva de palmas A professora Pela apresentação Está a final Professor Tiago Professor Tiago Sim Deixa eu dar uma sugestão A professora A professora Gabriela Que é a outra Apresentadora Da boa prática Na programação Já se encontra Entre nós E está no ponto De apresentar A parte dela Eu não sei Pelo que A gente estava Mais ou menos Configurando A gente ouviria A outra exposição De boa prática Tem ainda A experiência De Buriti Que é essa Da professora Gabriela Que está presente E ainda tem O professor De Pinheiro Professor Augusto Que deve Estar pronto Para entrar Também daqui a pouco Eu não sei Como é que você Vê Professor Tiago Professora Viviane Se a gente Ouviria agora A narrativa De Gabriela Sobre a experiência Dela Sobre a prática Que ela realiza Em Buriti E depois E depois a gente Ouviria O professor Augusto E faríamos Faríamos a discussão No conjunto Eu não sei Eu também estou Tonto É que o professor Safinati Também está aqui Ele estava ali Colocando já A apresentação dele Vamos só saber Professor Para a gente não Que eu acabei O professor Safinati Professora Viviane Ele entrou Porque a gente Estava na expectativa De receber Nesse ordenamento Que eu acabei De dizer E ele Gentilmente Ele se predispôs A fazer a apresentação Dele E aí criou Essa situação Entendeu Tiago Você que é um bom Gestor disso aí Talvez você Nos dê uma solução Ok Podemos Podemos Voltar A essa proposta Porque Nós devemos Iniciar Às nove horas Já são nove e quarenta e oito Eu não quis interromper A professora Que era para Criar Para não criar Assim um mal estar Mas vamos ser Muito, muito, muito Pontuais no tempo Isso Então A professora Gabriela Eu vou deixar O espaço para si Para apresentar Se o outro professor Não entrar Nós passaremos Já para As apresentações Dos estudantes Que se apresentaram Que se inscreveram Para apresentar Suas falas Muito bem São muito objetivas Práticas Então Não vamos levar Muito tempo Então A professora Tem no máximo Quinze minutos Para sua apresentação Se faz favor Bom dia Tudo bem É um prazer Estar aqui com vocês Hoje Prazer Belíssima apresentação De Viviane Um prazer Estar com todos Aqui A professora Gabriela Chaves Em Buriti E É um imenso Prazer Mesmo Na verdade Estou emocionada De estar Hoje Aqui com você Em conversa Com o professor Palhana Eu já conheci Em 2008 Então A gente tem Uma longa História Aqui na nossa Cidade E um Que culminou Com uma parceria Da Secretaria De Educação Num projeto Belíssimo Que foi O PCCR Como boa Prática No município De Buriti Que mudou A realidade Da educação Do município Mas Eu gostaria De fazer um Pequeno resumo Dessa biografia Eu sou Filha de Buriti Tive que sair Daqui aos 10 anos 9 anos Na verdade Porque na época O ensino Só tinha a noite E eu tinha Terminado o primário Fui para uma cidade Mais próxima A Chapadinha E lá eu terminei Os estudos Ensino médio Que a gente chama Aqui E Me formei No magistério A maior parte Da opção Que a gente tem aqui De emprego É o magistério Mas eu conversando Com o Palhana Eu falei Para ele Que minha experiência Aqui foi com Um projeto Que tem Do Banco do Brasil Foi o que me adentrou Nesse mundo Do magistério É um programa Chamado Do bebê educar Que foi voltado Para a alfabetização De adultos Devido a dificuldade Dos idosos Que estavam aposentados E que não sabiam Assinar o nome No banco E tinha maior dificuldade Então o banco Lançou esse projeto E eu e dois amigos Nos voluntariamos Em Chapadinha O certo É que o projeto Cresceu E a gente Teve uma expansão Grande na região Então Minha primeira experiência Com o magistério Foi isso Um trabalho Voluntário Com Com a alfabetização De jovens E adultos Na época Adultos Mediado Pelo Banco do Brasil E essa experiência Foi belíssima Foi quando ele me apresentou A UFMA Esse universo Da universidade Que a gente Não tinha acesso Nossa região aqui A universidade A universidade Ainda não chegou Na verdade Há pouco tempo Tem um polo Da UFMA En Chapadinha Mas ele é voltado Para o agronegócio Então Para nós Os jovens Da minha geração Essa universidade Ela Chegava a ser Quase um sonho Impossível Se os nossos pais Tivessem condições De nos mandar Para uma cidade maior Para o centro Para as capitais Teresina Ou São Luís Tudo bem Se não A gente ficava Mal com esse magistério E isso Causou um grande atraso Na nossa região É uma das regiões Mais pobres E subdesenvolvidas Do estado do Maranhão Essa região Que eu moro Que chama-se Leste Maranhense Nós Temos pouco desenvolvimento As universidades Não têm acesso Agora Há pouco tempo Há uns 10 anos atrás Que ela começa A chegar aqui Ainda de forma Assim Precária E tudo mais Chegou aqui Antes As EADs Antes desse movimento De 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 universidades Maiores Mas Falando Voltando É só para Colocar vocês Num contexto Então Muriti Uma cidade Em média 29 mil 30 mil Habitantes Em que Há uns 20 25 anos Atrás A educação Realmente Era para Poucos No município Pouquíssimas Crianças Tinham acesso Eu acredito Eu acredito Que nem 30% Da população Do município Tinha acesso A escola Então Com o Fundeb Com o advento Do Fundeb Foi que realmente Essa escola Chegou para todos Adentrou Os povoados Mais longínquos Do município Encontramos Comunidades Completamente Isoladas Hoje Nós temos Uma comunidade Aqui no Maranhão Que é uma das Que tem Até objeto De reportagem Nacional Que é Uma comunidade Das mais pobres Do Brasil Está dentro Do município De Buriti Por conta Do isolamento E criou-se Uma cultura Lá Que eles não Deixam a escola Entrar Somente Uma professora Consegue Para lá A comunidade Não aceita Todo mundo Somente A pastoral Chega lá Então Ela é Uma comunidade Realmente Que ela se fecha Então São realidades Dentro do município De Buriti Que é um desafio Para as boas Práticas pedagógicas Que a gente Tem realizado Viviane Teve aqui Conosco Um grande Problema É o problema Ambiental Ambiental Afeta Diretamente A aprendizagem Das crianças Esse período É quase impossível Ela esteve Aqui conosco Num período De seca Que a gente chama Aqui Esse período Que o calor É extremo É muito complicado A gente ter As aulas O ar-condicionado Aqui na sede Nas escolas Para É muito mais Complexo As escolas Ficam com A escassez de água É grande O carro-pipa Não atende A todos Então A gente enfrenta Muitos problemas Aqui Eu acredito Semelhantes A de outros Países Mas Realmente É uma É uma Região Que Que Necessita De Dessa educação Dessa política Educacional Que o governo Trava E traz Para a gente Mas A nossa Experiência Com o PCCR A gente montou Em 2009 Com a ajuda Do professor Palhano Professor Erochi Saudoso professor Erochi Que acompanhou Nesse projeto É Uma Uma comissão Uma comissão Que era Foi montada Por muitos professores Aliás Uma comissão Nós éramos Doze Doze Professores Que Que Mediavam A construção Desse plano De um plano Que atendesse A demanda Do município Um plano De carreira Do magistério Um plano A gente chama PCCR Plano de carreira E remuneração Para os profissionais Da educação No caso Os professores Do magistério Mesmo Ligada Apenas ao magistério E essa experiência Foi riquíssima Porque a gente Trouxe as experiências A união Do governo Com o sindicato Que antes Ninguém se conversava Era um Um puxa Encolhe Entre as duas instituições E havia Muito Muito Debate Mas aí A gente Enquanto Para formar Esse plano A gente Trouxe O sindicato Para dentro Da Secretaria De Educação E essa É a grande O grande Ponto Dessa Desse grande Debate Acho que foi Esse momento Foi referência Para todo o estado Do Maranhão Porque o diálogo Que houve Amigável Dentro Dessa comissão Trazendo o sindicato Trazendo os professores Trazendo os coordenadores Trazendo os gestores Todo mundo Em prol de uma política Que era para todos Para o bem comum De todos Foi uma experiência Exitosa A partir daí A realidade do município Mudou Com o plano A remuneração Que é hoje Nosso município É o que mais Emprega A Secretaria De Educação Acho que 20% Do emprego 30% Do emprego De toda a região É ligado A Secretaria De Educação Então É importantíssimo O plano E os professores Tendo uma boa Remuneração Conseguiram também Melhorar Suas condições De vida Hoje nós temos Filhos de professores Retornando para o município Como advogados Nutricionistas Técnicos de enfermagem Tem muitos fazendo medicina E isso Melhorou mesmo Assim A qualidade de vida Da população Do município Que não tinha perspectivo Para estudar Porque nem todo mundo Tinha condições De manter O estudo De seus filhos Fora do município Então hoje Os professores Ele tem essa característica De mudou Completamente A realidade E o futuro Das crianças Do município Ah, são filhos De professores Sim, mas antes Nem os filhos De professores Conseguiam Pouquíssimo Se conta nos dedos Quantos buritienses Conseguiram estudar Realmente Focouçar uma faculdade Fazer um Crescer na carreira Então Hoje é Tensa Então O município De Buriti Ele teve Essa perspectiva Sim Melhorou muito Com esse plano Com essa parceria E agora Na atualidade Buriti A gente Tem essa parceria Com a Fundação Sousandra De que a gente Está meio lá Meio cá Por umas interferências Do capitalismo De toda a situação Mas é uma experiência Exitosa Viviane Esteve aqui Conosco O Institui Nós estamos Trabalhando Nessa perspectiva Foram dois anos Trabalhando E esse ano A gente está retomando Com a escolha De gestores Municipais Então É uma experiência Que para mim É gratificante É aquilo Que realmente Traz a melhoria Da qualidade Do ensino No município De Buriti Então A gente tem Buscado Melhorar Sempre A perspectiva De aprendizagem Dos nossos alunos Mas um fator Preocupante Na nossa região É o clima A devastação O agronegócio Com a monocultura Da soja Ele tem causado Grandes problemas Nas últimas décadas E isso A Viviane Trabalhou conosco Aqui Com jovens Jovens Que não conhecem Muito essa história Ela A gente foi Ela foi resgatando Foi uma experiência Muito bela Né É Foi muito bela Né Para avaliação Então Essa construção Dessa nova história Para Buriti Ela precisa Que o instituir Funcione Dentro da escola Para a gente poder Trabalhar com jovens Esse novo olhar Porque a mídia Está aí Ela desfoca Ela Ela desvia Né A nossa atenção Para outras situações E E o município Tem essa Esse desafio De melhorar De melhorar Sempre A A nossa atividade Os nossos projetos Né E Infelizmente Né O capitalismo A Essa nova Novo modelo De educação A gente vai Nos seminários Em São Luís É todo mundo Vendendo muita coisa Para os municípios Coisa belíssima As escolas Têm muito material É O novo O novo Fundeb Trouxe isso Né Trouxe essa Essa A gente vai Nos espaços É todo mundo Chamando Olha isso aqui é melhor Isso aqui é melhor Mas a gente Sente Na alma Que a verdadeira Revolução Na educação Passa por uma Universidade Comprometida Com aprendizagem Com o que o professor É Com o que o professor Possa É Estudar É A capacitação Dos professores O professor Precisa Querer Fazer boas práticas Na sala de aula Há uma desilusão Uma desestruturação Dentro da educação E eu acredito Que a universidade Ela precisa Trabalhar essa desilusão No campo da educação Porque a gente Está perdendo Para as mídias Nós escola O aprendizagem Do nosso aluno Não há interesse Aquela forma De ensinar E infelizmente Nossos professores Devido a essa Essa distância Numa cidade pequena Como a nossa Da universidade A gente termina Perdendo aquele calor Aquela empolgação De ser professor E vai se desiludindo Com o tempo Então isso não pode acontecer Então o maior desafio Hoje da educação É voltar O professor A ter esperança A voltar A acreditar Na educação De forma E colocar isso Como boas práticas Mas na sala De aula Que é o que está faltando Por mais que a secretaria Coloque projetos bons O instituir Tem várias ramificações Maravilhosas Mas nós precisamos Retornar O currículo Da universidade O governo Precisa reformular Para atrair A atenção Do professor Para ter boas práticas Na sala de aula De acordo com Sua realidade Que é um desafio Que eu acho Que nós não conseguimos Fazer Nem no No FUNDEF Nem no FUNDEB Agora no novo FUNDEB E nos planos Que estão se organizando Aí É preciso deixar Isso muito bem amarrado Para que essa universidade Chegue Mas chegue trazendo Essa Observar A sua realidade E fazer com que o professor Acredite de novo Na sua profissão Porque ele está desacreditado Aconteceu muita coisa Muito rápido A tecnologia Chegou muito rápido Aos nossos alunos Antes de chegar a gente A gente ainda tem medo E os meninos Já estão alando As luzes Na nossa frente Então não há mais interesse As mídias digitais Precisam sim É um currículo Que deve ser trabalhado sim Mas que precisa ser Trabalhado com os professores Para poder quebrar esse medo E aí Essa é uma história Eu acredito que já está Terminando o tempo Ou já passou Mas essa é uma É a nossa prática em Buriti O instituir A parceria com a Fundação Suzane É muito importante Mas é importante também Que se pense Eu não sei se assim Acontece em Moçambique Mas aqui A gente precisa Fazer o professor Realmente acreditar Que boas práticas Na sala de aula Vão fazer diferença Na sala de aula E expor esses trabalhos Das boas práticas De forma que Motive cada vez mais Os professores A exercer sua função A aprender o novo A quebrar essas barreiras Porque nós estamos Perdendo Perdendo o entusiasmo E perdendo nossos alunos Para as mídias E aí O comprometimento Intelectual Dos nossos alunos Estão A mercer Do que está Ali na palma Da mão dele Então E o professor Está avisando Que já está com os 15 minutos Então muito obrigada Mesmo pela participação Espero que essa reflexão Leve Traga esse momento Para todos nós E que seja Essa cooperação Entre Maranhão A universidade A fundação Com Moçambique Seja uma cooperação Que vá trazer Essas boas práticas Para os dois países Viver E que a gente consiga Realmente superar Esse desafio Que eu acho Que não é diferente Também em Moçambique Através da universidade Que é a luz Para que a gente possa Refletir E mudar Essa realidade Obrigada a todos E um prazer Estar aqui Com todos vocês Uma forte salva de palmas Para a colega Gabriela Parabéns Penso que É uma É uma experiência Que merece Ser partilhada E que permite De certo modo Nós vermos Como é que A escola Como é que Os professores Como é que As entidades Ligadas à educação Elas dialogam Dentro das nossas comunidades E qual tem sido A relação De diálogo Entre os promotores Deste processo De ensino e aprendizagem E as comunidades Porque sendo a escola Um espaço Em que As crianças Saem das suas Casas Das suas comunidades Para se formar Com os professores Que até Nem todos São nativos Daquela região Vem de outros De outras esferas Outros cantos Do país Para trabalhar Então esse diálogo Constante Com outras culturas Esse encontro Com outras culturas Permite também Trazer essas boas práticas Para o processo De ensino e aprendizagem Então as duas Apresentações Acho que demonstram De facto Esta experiência É uma experiência Muito importante Para que nós Também possamos Juntos Dialogarmos Juntos Percebermos Que afinal de contas O papel do professor É fundamental Nas comunidades O papel do professor É importante E este professor Que muitas das vezes Até tem sido Marginalizado Não é Reconhecido O trabalho Que ele faz Mas pelas boas práticas Aqui que nos foram Apresentadas Demostram de facto Um trabalho abnegado Que essas duas Professoras Vêm fazendo Nas comunidades Onde elas estão Inseridas Professor Palhano E caros colegas Não sei se alguém Tem alguma Que estão a fazer Para as duas Professoras Que apresentaram Podíamos fazer Uma abertura De cinco minutos Para ouvirmos E passaríamos Já para as apresentações Não sei se o outro Colega já entrou Caso não Podemos André Sim Está me ouvindo Professor Thiago Não Estava Estava Com O microfone Desligado Professor Sim Está com o microfone Desligado Professor Palhano Sim Sim Dizia Boa tarde A todos Boa tarde Eu sou André Rogério José Ferreira Moivai Muito conhecido Por Moivai Estou a frequentar O curso de licenciatura De educação visual Na Universidade De Luz Com Para todas as dificuldades Apresentadas pelas duas Participantes Nessa reunião Queria dar Uma sugestão Quanto a isso Então Pelo que eu vi Essa dificuldade Vai estar patente Por mais que o município Ou O próprio O próprio governo Esteja lá A disseminar Ou apoiar Essa questão É É de louvar Esse desejo De melhorar E Que seja assim Feito O máximo possível Para Essa melhoria Então Quanto a Questões De Do clima Como posso dizer A questão De clima Está 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 mesmo Como posso dizer Está uma questão Muito Muito Persever De que Mudanças climáticas Não vão parar E Isso vai Surtar mais tempo E mais tempo Então E obriga Que as pessoas Mude De um local Para o outro Não sei se o governo Tem essa disponibilidade Para mudar Essa questão Então É uma preocupação Que eu tenho Também Para Também Meu O país Tem outras Dificuldades Que também Que o governo Consegue Cobrir Por mais Que eles Saibam André Muito obrigado André Até mais Professor Palhano Ia dizer Alguma coisa A previsão É que o professor Augusto Entre aqui Na nossa sala Às 11 horas Eu acho Então Que enquanto isso A sugestão Que você acabou De dar Professor Thiago A gente executaria Como já começamos Com o nosso Procológico Acho que foi uma Bela colocação Acho que a gente pode Trocar aí umas impressões Com os participantes Até que Augusto Chegue Ou até Se não tiver Mais debate Eles poderiam Aqueles que Foram apresentar Poderiam Já ir começando Também A apresentar Os trabalhos E depois Safinati Já estás Disponível Para apresentar Já conseguiu Regularizar O problema Sim Então Posso Começar Vai criar Estás com Um ou outro Dispositivo Ao lado Ligado Pode desligar Um Para poder Ligar O outro Só ficares Com um Ligado Tá bom Obrigado Já Ok Tens 10 a 15 Minutos No máximo Bom dia No Brasil Bom dia Boa tarde Moçambique Boa tarde Tenho aqui Por compartilhar Convosco O seguinte Tema Que trata Sobre A contribuição Dos pais E encarregados Da educação Na escolha E vocação Profissional Dos alunos Da décima Classe No estudo Na escola Segunda Aracamanga Na cidade Da Beira Onde neste momento Estou falando É Moçambique E surge o tema Na questão De uma conversa Entre amigos Amigas Onde Um amigo meu Colega De serviço Antes de avançarmos Com o tema E Tem um irmão dele Um irmão engenheiro E na qual Decidiu que A irmã Tinha que ser Também Engenheira Deu de valores Para providenciar O pagamento Para participar Do curso Fazer o curso De engenharia Mas Ela não queria Que ela fosse Engenheira Queria que ela fosse Polícia E ela disse Não Eu vou fazer O curso de polícia Então aí Começa o conflito Começa o problema Com a família Chegou até o ponto Do próprio Irmão Não dar em conta A irmã Porque ela rejeitou Fazer o curso De engenharia É onde começa O problema Visto que Aquilo que se trata Que é a vocação Não é? É a vocação Profissional E em algum momento Não tem a ver Com os próprios pais Não é? Não tem a ver Com a família Sim, tem a ver Mas em algum momento É preciso olhar As escolhas pessoais Mas essa escola dela Não foi valorizada E ainda começa Também o problema E outro ponto Também Tenho compartilhado Convosto Olhando na vocação Profissional É a questão Da A não valorização Posso dizer Pode se valorizar Sim Mas é uma questão Cultural Em que no nosso país Tem escolas profissionais Técnicos Médios Em diante Por ali Mas o nosso Engarregado De educação Sendo uma cultura Não está preocupado De matricular De matricular Em um seu Educando Nessas escolas Técnicas Profissionais Preferindo assim Nas escolas gerais E visto que Em algum momento Também Aquilo que é Imprecabilidade Algumas pessoas Têm tido Dificuldades Em se empregar Devido A insuficiência A escassez Do emprego Mas se essas pessoas Se empenhassem E apostassem Numa formação Profissional Seria muito bom É daí que os pais Deviam conversar Com os filhos Entender Para saber melhor O que o filho Pretende fazer E também orientar Incentivar E poder fazer Outro curso Contar com Os dois cursos Que a pessoa Podia fazer Depois no fim Decidir Se pode seguir Ou não Mas avançando Com O tema Nós temos aqui A estrutura Do trabalho E temos a estrutura Do trabalho E a primeira Temos já A Desse um minuto Temos A estrutura Do trabalho Introdução Metodologia Autoridade Discussões E Contações finais Assim como A bibliografia Na qual Onde vamos Buscar As debidas E informações E Começando Na introdução Falando Da orientação Vocacional Não é O desenvolvimento E orientação Vocacional É um processo Que esse processo Inicia Mesmo Nas primeiras Infâncias Não é Onde começam As escolhas Mas em algum momento O que acontece Na escolha Das áreas De interesse Elas áreas De interesse São influenciadas Com vários Fatores A destacar Podemos contar Família Não é E Falando Família Olhando Na visão De Dias Em 1995 E na página 90 Ele também Nos elucida Aqui Onde diz Os processos Afetivos Não é Exvidos No universo Da família Não é Por outro lado Ele também Pode influenciar Na escolha Profissional Não é Então A família Como eu entendi Na introdução Como eu dizia Antes Que a família Em algum momento Influencia Não é Pode influenciar Positivamente Ou negativamente Na escolha Não é De uma determinada Área Da profissão Não é E neste contexto Voltando A questão Ao projeto Vocacional Não é Ela está mais ligada A questão De entidade Também pode Se relacionar Com valores Não é A cultura Está lá dentro Influencia Não é Porque Em algum momento Vamos falar Da cultura As situações Em que Talvez Essas escolhas Estejam Influenciadas Através Da cultura Onde Tem vários Saberes Não é Podemos encontrar Crenças Ideias Valores Onde Cada um Pode escolher Que eu Por exemplo A família Na sua maioria São enfermeiros Ela também Vendo A vida Que leva A família Sendo bom Gostando Gostando Da atividade Que faz O pai Ou o familiar Que ela Precisa Acaba seguindo Ou também Do outro lado Pode ser Que o pai Queria que ele Fosse O enfermeiro Mas não conseguiu Ele olhou o filho Como alguém Que poderia Talvez Que faz Seja Aquilo que o pai Não foi Aí já Começa A dificuldade De obter Uma perturbação Na qual Que o O educando O estudante É obrigado A escolher Um curso Que não é E olhando Para os objetivos O nosso interesse Que maior E queremos Explorar Relação Os interesses Suas competências Conhecemos As competências Das pessoas Não é Dos estudantes E também Vão provar Identificar Não é As suas Aspirações O que Que essa pessoa Gosta de fazer Nós bem sabemos Quando alguém Realiza uma atividade Que ele Gosta de praticar Em algum momento Tem um valor Tem ganhos Positivos Mas obrigando A pessoa A fazer algo Que não quer Que em algum momento Acaba Não saindo sucesso Aí E aí podemos Encontrar Uma pessoa Em algum momento Que o pai Pode investir Até na educação Quero que o meu filho Seja um doutor Seja um licenciado De uma determinada área Mas em algum momento Nem está lá Inclinado Naquela área Talvez Queira ser um pescador Um exemplo Que eu posso dar Talvez Queira ser um pescador E preferir uma rede De pesca E trazer sucesso Na pesca Mas vai insistir Que ele tem que estudar Mas não está No lado de estudar Ele não está Nem lá Não é E é daí Que em algum momento Nós gostaríamos De incentivar Aos jovens Não é E também Os pais A procurarem Uma carreira Alinhada Com seus valores Com suas habilidades Não é Então isso poderia trazer Um contributo maior Daquilo que nós chamamos Aqui A escolha E a vocação Profissional E nós como temos Metodologia É uma pesquisa Qualitativa Exploratória A técnica Que foi usada Para a atividade Foi A entrevista E o instrumento Foi guião De entrevista A nossa população Total É de fim Que nós trabalhamos Com dez Estudantes E também Dez Encarregados Da educação Voltando Para os resultados Discussões Vemos aqui Vindo no total Entrevistados Não é Então temos A décima classe Alguns gostariam Responderam Que gostaria Que no futuro Não é Depois de terminar A décima classe Querem fazer O curso De enfermagem Querem ser Polícia Querem ser Professores E também No fim Seis Responderam Que depois De terminar A décima Segunda classe Então Elas gostariam De continuar Com seus estudos E fazer A universidade E aí E aí Começa Em algum momento A questão Que em algum momento Levanta A fazer Esse trabalho É que as pessoas Quando já estão No ensino médio Ou no ensino Profissional Aliás Exatamente 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 Ensino Médio Geral Então Algumas pessoas Não estão Preocupadas Em fazer Um curso Profissional Que em algum momento Poderia Ajudar a pessoa A desenvolver Aquilo que chamamos De empreendedorismo Aquilo que poderia Empregar algumas pessoas Por quê? O que acontece? Muita gente está por ali Já fez décima O nível médio Pode ser O básico Mas não tem emprego Até alguns Já tem O nível superior Mas não tem emprego Então Eu estou da ideia Também Apostarmos A formação Técnica Profissional Por quê? Ajuda Ao indivíduo A desenvolver Outras capacidades Mas depois De ele fazer Também O ensino médio O que acontece? No fim A pessoa pode Continuar com seus estudos Pode continuar Até matricular Na universidade Não tem nenhum problema Não traz Nenhuma interferência Não é? Então Mas pela nossa cultura Nós Quando pensamos Em matricular Nossos filhos Quando pensamos Quando temos um filho No futuro Esse filho Não pensamos Em ser um serenheiro Não pensamos Em um filho Que amanhã Seja um carpinteiro Seja outra A área Mas A área mais Focada Que nós queremos Quando o filho Termina Ou Vai à escola Queremos que ele amanhã Seja professor Segundo as notas Que fizemos Seja polícia Mas nenhum Mas nenhum Delas já disse Que quando eu terminar Ensino médio Ensino básico Quero continuar Quero fazer uma serenharia Quero fazer a mecânica Não Isso talvez Pode ser influenciado Com a cultura nossa E talvez não tenha valor Quando alguém diz Eu faço Vou fazer o curso de serenharia O curso de mecânica Em diante E mais outros Não Os dados Até que nós acabamos De falar agora E pode ser influenciado Também como dissemos Anteriormente É no caso dos pais De encargar a educação E em algum momento A gente incentiva Ela pode dizer O meu papai Quero fazer um curso Técnico profissional Não Você não pode fazer Eu quero que você estude Eu quero que você faça mestrado Mas tudo bem Depois de fazer O mestrado Terminado É enquadramento Não Em algum momento É difícil Mas se fazer o técnico O curso técnico profissional Essa pessoa É uma empreendedora Já tem a profissão na mão Já tem o trabalho na mão E até pode passar A empregar outras pessoas Não E olhando na visão De Sebrae Tem Em 1995 Ela também defende Que a escolha vocacional Também Está também Vindulada no aluno Tem crises Tem conflitos Tem transições De adaptações Também E as mudanças Também Prova o desenvolvimento Do indivíduo Na adolescência Por que? Então Tem conflito No momento Conflito Pode Construir Conflito Com seus pais Porque em algum momento O aluno Ou o filho Pode escolher um curso Na qual o pai Não quer E também em algum momento O pai Pode escolher um curso E também o filho não quer Então pode É uma divergência E daí que havia uma necessidade Nas escolas Havia um psicólogo Educacional Orientador Para poder orientar Para poder orientar Essas pessoas Para poder orientar Essas pessoas Para poder orientar Para poder orientar Essas pessoas Orientar os pais Para permitir Fazer boas escolhas Aquilo que estão tendo As suas capacidades É verdade É verdade que no mundo De fora também A orientação vocacional Aponta os pais Encarregados Estão Desclarecidos Estão conhecimentos Estão preocupados Também com as alterações Com as exigências A mostra também Que eles também Estão envolvidos Nesse processo Na escola Na escola profissional Vocacional Mas agora O problema que surge É na espécie Daquilo que nós falamos Anteriormente Onde o pai Obrega O seu filho A seguir um curso Na qual Ele não quer Que siga aquele curso Por isso Chegando ao final E podemos dizer aqui O estudo que nós fizemos Concluímos que Na verdade A escolha profissional E vocacional Raras vezes Não é Fazem escolhas próprias Os seus alunos Quando fazem Suas próprias escolhas O que acontece Aí surge o conflito Crise Discussão Com seus Educadores Seus encarregados Da educação Não é Então E para não ir mais longe Para terminar por aqui Talvez deixamos Para outros comentários Não é E podemos ver aqui Também na escolha Da profissão Como dissemos Dentro do Mente A família também Influencia A cultura também É um dos fatores Também que pode Influenciar Na vocação E a escolha Profissional E por fim Só podemos dizer Pela atenção dispensada Muito obrigado É muito Além do como se fala O idioma Não é Gossucuro Muito obrigado Opa Parabéns aí Safinat Pela sua apresentação Safinat Essa pesquisa É da sua Dissertação Do mestrado Não Não é Não é Minha pesquisa De mestrado Não percebi A pergunta Desculpe Estava a perguntar Se a pesquisa Que apresentaste É resultado Da sua Dissertação De mestrado Ou não Bom Não é Mas Futuramente Eu gostaria Que isso Levasse Para A senhora Usada Minha pesquisa De mestrado Mas Futuramente Eu gostaria Que eu Levasse Já estás A fazer A dissertação Ainda não Mas Fizeste O trabalho De campo Para ter Esses resultados Que trouxeste Sim Sim Ok Ótimo Os colegas Que têm Algumas Questões Penso Que podem Tomar Notas Tomaram Notas Durante A apresentação Passamos Agora Para A colega Luana Lima A Luana Lima Ela é Mestranda Em Educação Na Universidade Do Estado Do Pará Ela está Na fase Agora Da 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 Escrita Já Praticamente Tem um Projeto Aprovado E Está Na fase Da Da Digamos Está Concursando Aquilo que são As disciplinas Curriculares Do mestrado E penso Que ainda está A caminho Da sua pesquisa Mas já está Numa fase Digamos Muito bem Caminhada Porque Já fez Algum trabalho De campo Já dialogou Com Com As pessoas Que Praticamente Vão Trazendo Aquilo Que é O foco Da sua Pesquisa A Luana Estuda A luta Marajoara Para quem Conhece Esta Região Do Pará Esta luta Marajoara É uma luta Que é Característica Da região Do Marajó E depois De outras Regiões Também Esta luta Vai sofrendo Assim Algumas alterações Tendo em conta A realidade O contexto Desse Espaço Então Eu Quando Vim Para fazer O meu Pós-doc Já No Princípio Do ano Fui Convidado Com A professora Marta Genu Que é A supervisora Principal Da Luana E a Luana Já vem Trabalhando Isso Desde a Graduação E agora No mestrado Está aprofundado E provavelmente Irá avançar Para o Doutorado Com Esta Proposta De Pesquisa E Nós tivemos A oportunidade No mês De maio De visitar Esta região Do Marajó Onde Se pratica Praticamente Esta atividade E até Já está sendo Trabalhada Nas escolas Com os alunos Com um professor Formado E É uma prática Que está Praticamente A mobilizar Muita juventude Muita juventude Desde a terra Idade E já tem Senhores Que já Reformaram Praticamente Já pararam De praticar Esta luta Mas que Pela idade Eles dizem Gostaríamos Ainda de praticar Mas infelizmente A idade Já não Lhes ajuda Tendo em conta Também O esforço Que cada indivíduo Exerce No processo Do uso Das suas Táticas Técnicas Para Para a materialização Desta luta Então Luana Tenho a palavra Eu acho que Apenas vou tentar Contextualizar Aqui Que era Para os Colegas Estarem A par Daquilo Que nós Estamos A trabalhar Obrigada 10 10 15 Minutos Luana No máximo Por favor Tá ok Obrigada Obrigada 10 15 Minutos Luana No máximo Por favor Tá ok Obrigada Primeiramente Gostaria de Saudar A todos E a todas Dizer que Desde ontem Tivemos a oportunidade De ter um dia Riquíssimo Ontem Hoje Não foi Não está sendo Diferente Muitos Compartigamentos Muitos Aprendizados E gostaria De desejar Bom dia Aos que estão No Brasil E boa tarde Aos que estão Em Moçambique Como o professor Falou Nós estamos Nessa produção Juntos Ele Na Universidade De Likungo E a professora Marta Genu Docente Da Universidade Do Estado Do Pará Atualmente Como ele falou Estou Sou professora De Educação Física Estou cursando Mestrada Em Educação E também Uma especialização Em Pedagogia Da Cultura Corporal Também Pela Universidade Do Estado Do Pará Ambos Tanto o professor Tiago Quanto a professora Marta Hoje estão Me acompanhando Nesses dois Projetos De pesquisa Tanto do mestrado Quanto da especialização E há algum tempo Nós vamos Nós temos Aprofundado Nessa temática Da luta Marajoara Então O nosso trabalho Está pautado Na temática Da cultura E da identidade Na ilha Sendo a luta Na Amazônia Marajoara Então Como questão De estudo Nós trouxemos A prática Da tradição Identidade cultural Onde Nesse estudo Que ainda não foi 100% Entregalizado Porque está faltando A gente Aplicar de fato A sequência didática Então Por isso Nós submetemos Um resumo Nós temos Como objetivo Elaborar Essa sequência didática Afim de propor Então É uma sequência Propositiva Para Indicar Metodologia Para sistematizar O ensino Da luta Marajoara Ampliar ainda mais Nesse processo Da educação básica Essa sequência Didática Ela é apoiada Em uma abordagem Metodológica Chamada Abordagem Da ação crítica Justamente Para tentar Organizar Essa luta Dentro da escola Como uma boa Prática educacional E também Como um diálogo Entre a comunidade E a escola Essa abordagem Da ação crítica Ela é apoiada Em três momentos Tendo o primeiro Momento Como processo De tematização E um segundo Momento Da apropriação E o terceiro De fato A sistematização É do que Nós estamos Propondo Que é a luta Marajoara E dentro Dessa discussão Nós temos Alguns conceitos Que são chaves Dentro dessa discussão Que é a própria Identidade Porque a luta Marajoara Tem uma identidade Própria Dessa comunidade Uma identidade Própria Dessa técnica corporal É uma prática É uma prática Que possui Uma tradição Que é recheada De saberes De ancestralidade E de pertencimento Então por isso Nós temos Esses três conceitos Temos também Temos também O apoio Do autor Filósofo Moçambicano Inclusive Do Cartiano Então nós Utilizamos E nos apoiamos Também Na sua obra De saber local Na academia De 2013 Que é uma obra Que trata Desse processo De silenciamento De esvaziamento De saberes De experiências Afinal Quantos saberes E quantas histórias Nos foram negadas Dentro do nosso processo Tanto escolar Quanto não escolar Quanto Até que ponto A diversidade Tanto na academia Quanto na escola Até que ponto Essa diversidade Está pautada Quantos saberes Essa diversidade Alcança E quantos deles Nos são negados Historicamente Então por isso Nós Utilizamos E nos baseamos Também No filósofo Cartiano Mas de fato Explicando O que é A luta marajoara Onde ela acontece Quais as suas características Então a luta marajoara Ela tem Ela nasce De um processo De um surgimento De diversas narrativas Ela não tem Um surgimento Engessado Certo Definido Então esse surgimento Ele é pautado Em diversos contos Dos próprios naturais Da ilha Então Alguns falam Que essa prática Ela nasce Dentro de um processo De entretenimento De diversão Ali nas festividades Religiosas Principalmente Em um dos municípios Que a luta marajoara É bem presente Que é chamado Município de Cachoeira Do Arari A luta marajoara Ela é mais pautada Dentro desse processo Da festa De São Sebastião Que é uma festa Religiosa E os naturais Da ilha Lutam Nesse sentido De se divertir Ali dentro Dos processos Das quermesses De uma festividade Religiosa Então a luta marajoara Ela está dentro De um contexto De uma ilha Que possui Vários municípios Uns mais longe Da capital Outros mais próximos Alguns cerca De 12 horas Da capital De Belém Que é a metrópole Outros cerca De 3, 4 horas Mas a luta marajoara Ela tem uma Predominância E é mais presente Dentro de 3 municípios Que é o Cachoeira Do Arari Que eu falei Anteriormente Que tem esse caráter Mais vinculado Às festividades Religiosas E ao processo De entretenimento E diversão E também Ao município De Souris E salvaterra Que são municípios Próximos E que hoje Tem grupos Que praticam Essa técnica Essa técnica Corporal De forma Mais ali Organizada Eu diria E também Dentro de um processo Que também Nos preocupa Porque é um processo Que vem sendo ligado Muito ao processo De esportivização E ali Nos preocupa Porque possa ser Que venha Ter um esvaziamento E que essa tradição E essas experiências Acabam perdendo espaço Devido a esse processo Exacerbado Esportivo Então Dentro desse contexto Nós ouvimos Diversas narrativas E também Nos chama a atenção Que mesmo Apesar desse processo De esportivização Nós sempre ouvimos Os praticantes Falando que Aprenderam A lutar Com o avô Com o tio Com o seu pai Com a sua mãe Que lutava Há anos atrás Então Teve um processo Ali de repasse Desses conhecimentos E dessas experiências Portanto Aí nós percebemos Que a luta Amarajuara De fato Tem um pertencimento E faz parte De um contexto De um cotidiano Dessa comunidade Então Ela acontece Dentro de um processo Da praia Eles utilizam O espaço Para praticar Essa luta Areia Então eles Demarcam Um círculo E o objetivo Central da luta Para delimitar O vencedor É quem conseguir Encostar A costa Do seu adversário E sujar De areia Então Ao encostar A costa Do seu adversário Na areia E sujar É considerado O vencedor E a luta Amarajuara Ela tem Esse processo De Eu diria De exclusividade Diferente Das outras lutas Porque ela Tem uma identidade Própria Eles Denominam As nomenclaturas Eles Denominam As técnicas Os movimentos E esse espaço Que acontece Se difere Completamente Das outras lutas Então ela Tem uma identidade Própria E dentro Desse processo De diálogo Com a comunidade Então nós Percebemos Que é necessário Que esse conhecimento Não perca Esse processo Da sua tradição E que tenha E amplia Ainda mais Esse diálogo Da comunidade Com a escola Dentro desse processo Como uma prática Educativa Como uma boa Prática educativa Então aqui Foi um pouco Do nosso Caminho Percorrido Até aqui Que é onde O trabalho Utilizou a pesquisa Para uma elaboração Da sequência didática Como eu falei Anteriormente Que é pautada Dentro da abordagem Da ação crítica Para justamente Tentar sistematizar Esse ensino Da luta amarajuara Na educação básica E também Nós utilizamos Como eu falei A entrevista narrativa E essas falas Elas aconteceram Também Dentro dessa visita Que nós fizemos Eu, o professor E a professora Marta Em maio Então nós Coletamos algumas falas Ali Que foram essencial Para trazer hoje Aqui também Para essa discussão E dentro desse processo De tabulação Da produção Do conhecimento Publicado nos periódicos Nós percebemos Que ainda há Uma ínfima repercussão No cenário acadêmico Não temos hoje Tese e dissertações Que discutam A luta amarajuara Como objeto De pesquisa Não temos Temos poucos artigos Poucos resumos Então temos Essa ínfima repercussão Tendo a necessidade De avançar Cada vez mais Esse diálogo Então não Me alongando mais Eu sei que o nosso tempo Ele é curto Então nós precisamos Tentar ser Sintéticos Ser objetivos Então nós concluímos Que E sugerimos também Esse avanço teórico E prático Para preservar Essa identidade E essa cultura local Que detém Dessa ancestralidade Desses saberes Que é localizado Nas nossas Ilhas paraenses Da Amazônia paraense Que nós trouxemos aqui E é isso Para que esse déficit Nas produções Seja aí terminado E a gente consiga Avançar essa discussão E eu gostei muito Da fala das professoras Nessa manhã Principalmente por serem mulheres Da professora Viviane E da professora Gabriela Então agradeço Porque estou apaixonada Desde ontem As discussões foram riquíssimas E agradeço imensamente Estar aqui com vocês hoje Obrigada Maravilha Maravilha Luana Parabéns Muito obrigado Pela sua apresentação Que foi bastante Clara Objetiva Sintética E muito bem audível Conseguimos compreender Qual é o fio condutor Da sua pesquisa Que eu penso Que é uma pesquisa Muito interessante Ainda bem Que ainda temos escassos trabalhos De teses Dissertações Monografias Em volta Dessa temática E a sua dissertação Quando nascer Já será um trabalho A ser consultado Com os futuros Pesquisadores Nós não vemos Aqueles que têm perguntas Eu acho que podem Tomar notas Para passarmos Para outra Depois de mais Uma ou duas Apresentações Nós podemos levantar Aqui uma sessão De questionamento Agora passamos Para a colega Ieda Mota Que é doutoranda Também na Universidade Do Estado de Pará Ela está no programa De pós-graduação Em educação Ieda Tem a palavra Também A Ieda A temática dela Eu também Tive a oportunidade De aceitar Coorientar A tese Dela Ela já fez A qualificação A qualificação Dela foi No mês de junho E foi uma qualificação Muito bem Feita E praticamente Aprovada Com bons elogios E ela Esteve De julho Penso Não é isso Ieda De junho Julho Penso Até setembro Ela esteve no campo A fazer o seu trabalho De coleta de dados Então Ela procura Apresentar aqui Uma temática Que diz Nosso povo Nossa história Uma experiência Pedagógica Na comunidade Quilombola Cachoeira Porteira Em Oriximiná Pará É onde ela É nativa Nessas regiões Nessa região Do Oriximiná Então Mais do que eu Ela vai nos Brindar com a sua fala Ieda Tens também Dez a quinze minutos Por favor Tentar ser Tão sucinta Quanto a Luana Bom dia A todas e todas Professor Thiago Agradeço pelas considerações Boa tarde Aqueles que se encontram Em Moçambique É um prazer Estar nesse segundo dia De apresentação De trabalho De partilha De conhecimentos Então como o professor Thiago já colocou Eu sou Ieda Eu faço doutorado Na Universidade do Estado Do Pará E o que eu vou apresentar Aqui é um recorte Da minha pesquisa De tese Em andamento Mais precisamente De uma experiência Pedagógica Realizada Em uma das comunidades Em que eu estou Investigando Na qual eu estou Investigando E esse trabalho Ele conta Com a orientação Da professora Marta E a coorientação Do professor Thiago Então O título do trabalho Aqui apresentado É Nosso Povo Nossa História Esse Nosso Povo Nossa História É justamente Um projeto Que a escola Constantina Teodoro dos Santos Situada nessa comunidade Cachoeira Porteira Desenvolveu E tem desenvolvido Está no seu segundo ano De desenvolvimento O qual eu partilho Algumas experiências Com vocês Mas antes disso Eu gostaria de situar De onde eu venho O meu lugar de partida Para o mundo Eu sou De Oro Ximinar Esse município Destacado em vermelho No estado do Pará Esse município Faz parte da região Norte do Brasil Para aqueles que não conhecem E é o segundo Maior município Do estado do Pará Então esse O fato dele ser O segundo Maior município Do estado do Pará Toda essa grandiosidade De extensão Ele está Atrás Muitos desafios Para as populações Que moram Sobretudo No que nós chamamos De zona rural Então entre esses Muitos desafios Pelas características Geográficas Do município Ele está inserido Dentro desse contexto Da bacia amazônica Então é um município Recortado por muitas águas Então a nossa O nosso ponto de partida E também o nosso ponto De chegada No município Ele se faz Predominantemente Via fluvial Então os barcos Os rios Os furos Os igarapés Eles são As nossas ruas Nossas ruas Nossas avenidas E assim por diante Então esse município Ele apresenta Uma das características Dele né E essa característica Ela vai impor Muitos desafios Aos povos E comunidades tradicionais Sobretudo Dentro desses povos E comunidades tradicionais A população quilombola Então eu investigo Na minha tese Os saberes Das populações quilombolas Especificamente Em duas comunidades Em territórios Quilombolas diferentes No qual eu apresento Aqui A comunidade quilombola De Cachoeira Porteira Nessa primeira imagem Do mapa É só assim Para vocês terem Uma noção O pontinho em azul É a cidade Onde está O Oriximinar E o percurso Que se faz Via fluvial Para chegar Na comunidade quilombola Cachoeira Porteira Que é A última comunidade Quilombola Do município Após essa comunidade O que se tem Para além dela São os povos indígenas E após os povos indígenas Também as fronteiras Ali com os países Guiana e Suriname Então esse município Essa distância gigantesca Ela faz com que as viagens Dessa população Ela seja Viagens muito longas Com muitas horas de duração E a depender da velocidade Da embarcação Vários dias de viagem Então eu estive em campo A partir de agosto Entre agosto A setembro A outubro Nas duas comunidades E no mês de agosto Mais precisamente Eu estive na Cachoeira Porteira Então esse percurso Foi o percurso que eu fiz Então quando a gente Chega na Cachoeira Porteira A gente vai se deparar Com esse porto E essas são as embarcações Nas quais nós viajamos Então para se chegar Na Cachoeira Porteira É preciso chegar de barco Ou Mais precisamente de barco Porque as lanchas Elas são utilizadas Para transitar mais localmente E também um aspecto Muito importante Não menos importante Talvez o mais Para a minha pesquisa No caso É o fato de Cachoeira Porteira De que os negros fugitivos Eles encontraram Acima da Cachoeira Porteira O seu lugar O seu refúgio Então a Cachoeira Com toda a sua A sua estrutura natural De pedras de água A dificuldade para se acessar Essas Cachoeiras Ela formou-se um bloqueio Um bloqueio Para que o homem branco Conseguisse chegar A ultrapassar e capturar Então essa cachoeira Esse lugar A comunidade Cachoeira Porteira Ela representa Ela carrega também Essa memória histórica E também A ancestralidade E é justamente Com esses grandes projetos Pensados para a Amazônia Para essa ideia Do desenvolvimento E do progresso da Amazônia Que se descobriu Que a comunidade Cachoeira Porteira Era um lugar Pelos seus recursos naturais Privilegiados Para a construção De uma bacia De uma hidrelétrica Nesse lugar E foi justamente Essa ideia Desse projeto Na década de 70 A 64 Mais ou menos ali Dessa ideia Da construção Dessa bacia hidrelétrica Dessa hidrelétrica Para esse lugar Que a população Foi descendo Das cachoeiras E formando Uma Um núcleo Um povoado Que fica Ao longo Desta PA Aqui Que seria uma PA Abrir uma PA Para poder Dar acesso Acima das cachoeiras Para a construção Dessa hidrelétrica Projeto que Não se efetivou E nem se efetivará Então a população Ela desce A partir desse contexto Isso aqui é mais Para situar De onde nós estamos Falando Então Esses desafios Que são impostos Por conta Dessa extensão Territorial Do município E das características Geográficas Do lugar De onde Esse território Está localizado Ele traz Alguns desafios Para a educação Entre eles Entre eles O desafio Que a escola Encontra É como cumprir Essa carga horária De 800 dias letivos De 800 horas anuais E de 200 dias letivos Cobrados Pelo sistema Municipal De ensino Então o que a escola Pensou Para suprir Essa demanda Por que a escola Não conseguia cumprir Esse calendário Escolar Por conta Desse deslocamento Todo final de mês Os professores Descem até a cidade Vão receber Seus salários Vão fazer Suas compras E aí Eles demandam Mais ou menos Em torno de 5 a 6 dias Além das formações Que a Secretaria De Educação Promove E que As formações Elas não vão Até o território O território As pessoas do território Que tem que ir Até a cidade Então Diante de todas Essas problemáticas A escola Pensou Um projeto Integrador Esse projeto Integrador Ele iniciou Em 2022 Está no seu segundo ano Que foi denominado Nosso povo Nossa história Território sustentável Garantia De direitos Então Esse projeto Integrador Nos dias em que eles Não podiam estar Na cidade Eles iam para a cidade Eles pensaram De que forma Vão trabalhar A partir desse projeto Então o objetivo Do trabalho É analisar justamente As estratégias Utilizadas pela escola Para segurar Esses 200 dias leitivos Trata-se de uma pesquisa Qualitativa Na qual foi utilizada Entrevista narrativa Com a gestora da escola Registro fotográfico E acompanhamento E acompanhamento Por objeto de pesquisa Uma outra contribuição Que nos ajuda Uma exemplo Pachoeira Porteira Então nesses territórios Eles passam Eles têm uma dimensão Epistemológica Para essa população Sobretudo Para a população quilombola E das relações Que são estabelecidas E desenvolvidas Nesses espaços Então Dentre Desses trabalhos Como que a escola Pensou A organização Desse projeto Integrador Então A escola Ela funciona Da educação infantil Até o nome E ela foi distribuindo As atividades Essas daqui Foram as ações Desenvolvidas No ano de 2023 Especialmente Então desde o primeiro Semestre Que eles organizam O que que vai O que que a turma Da educação infantil Ela vai fazer Aí no caso A atividade Era a visita Na comunidade Conhecer lá O espaço Da comunidade E do território Também Que não se limitou Só a comunidade Mas ao território Que envolve Outras pequenas comunidades Aí eles foram Descrevendo Todos os lugares Das comunidades Que cada turma Iria fazer E após isso Vem as discussões Em grupos Que são realizadas A partir dessas Práticas de campo E esse processo Eu tive o privilégio De acompanhar No ano passado Eles apresentaram Foi o primeiro ano Da elaboração Do projeto O objetivo deles Foi investigar Quais eram Os utensílios domésticos Utilizados Pela população Do território Lá da comunidade Quilombola Nas suas atividades Domésticas E aí eles visitaram Os anciãos E anciãs Da comunidade E essas pessoas Eles foram para a escola Administraram oficinas Essas imagens Eles já são Trabalhos realizados Entre escola E comunidade Eles foram para a escola Fazer as oficinas De panela De cerâmica Com barro No caso Ensinar Como é que fazia O paneiro Para carregar castanha Porque em Oriximinar É muito forte A coleta da castanha Essa população A castanha do Pará Essa população Uma das fontes De economia deles É a coleta da castanha Ensinar Como é que fazia Arapuca Para as crianças Então Esse que foi desenvolvido No ano passado Eles tiveram Eles foram Se inscreveram Para um evento Que teve na cidade De práticas exitosas E esse Esse projeto deles Ficou Com o primeiro lugar Nas práticas Melhores práticas Desenvolvidas Esse ano Dentro dessas vivências De conhecer o espaço Da comunidade Eu tive a oportunidade De prestigiar De acompanhar Um dia De atividade Que foi A construção Do mapa Da comunidade Pelas crianças Então Essa é uma turma Do quarto ano No qual Eles constroem O mapa Coletivamente As crianças Meninas e meninas E depois Socializam entre eles E interessante Que nesse mapa Eles demarcam As casas das pessoas Os espaços de convivência Eles demarcam As lendas dos lugares Então eles fazem Toda Essa Atividade que eles fizeram Elas vão Ao encontro Das diretrizes Curriculares Nacional Para a educação E escola Quilombola Sobre os eixos Civilizatórios Também desenvolvidos Que a escola Se propõe A ter se proposto A desenvolver E colocado em ação E também Com a lei 10.639 Que trata Da história E da cultura Afro-brasileira No nosso país Então assim Acho que Com considerações Finais Eu posso dizer A partir das experiências Que eu vi E das observações Que eu fiz De diálogos Com os docentes Da escola Com a gestora Da escola É que o projeto Ele amenizou Sim a defasagem Do dia letivo Ele mobilizou Funcionários Ele mobilizou Comunitários Especialmente assim Os anciãos Foram para a escola Colocou em ação De fato As diretrizes Curriculares nacionais Para a educação Escolar Quilombola Se efetiva Como uma prática Exitosa Mas assim Ainda temos Um ponto Assim Que a escola Isso Isso tem sido Falta de discussão Entre eles É que O projeto Ele tem sido Trabalhado De certa forma A parte Do currículo Do currículo Pensado Estruturado Para As disciplinas As demais disciplinas Como se o projeto Estivesse A parte E as disciplinas Estão para cá E o O projeto Segue uma Outra direção E é um caminho E é um caminho Que a escola Está tentando Encontrar Está tentando Costurar Para fazer Essa articulação Porque Não está Dissociado O currículo Ele é tudo isso Que tem se construído De colocar em ação Esses saberes De trazer Essa memória histórica A ancestralidade A identidade Mesmo Do lugar E fazer Com que Essas crianças Conheçam E possam Desenvolver Identidade E pertencimento Social E valorizar A sua cultura E o seu território Especialmente O território De Cachoeira Corteira Que ele Desde o seu processo De farmação Ele é um É um território Que o tempo todo Ele esteve A se sofrer Interferências De uma cultura Dominante Que vai para lá E que tenta Uma invasão Cultural Precisamente Que ocorre lá Então esse movimento Que a escola Tem feito Ele se efetiva E ele se constrói De fato Como uma estratégia Que tem dado certo E que Tem sido muito exitosa No local Alguma das nossas Referências E agradeço Pela oportunidade Opa Maravilha Muito obrigado Ieda Pela sua Brilhante Também Apresentação E demonstra Este domínio Da sua pesquisa É uma pesquisa Caros colegas Que já está Praticamente Numa fase Bastante avançada Ela já fez Praticamente Aquilo que compõe O quadro Teórico Da sua tese Já está Praticamente Aprovado Esta é a segunda fase Em caída Em caída Esteve No terreno Ainda voltará Para lá Que é para Tentar fechar Um e outro Aspeto Que ela ainda Precisa de inserir Dentro da análise Dos seus dados Então penso É uma pesquisa Muito interessante Se nós olharmos Para os colegas Que estão Em Moçambique Nós no nosso Plano curricular Do ensino Básico Secundário Vocês sabem Muito bem Que está previsto Por exemplo 20% Em que o professor Terá que aplicar Os saberes locais Nas suas aulas Mas se nós formos A fazer um trabalho Profundo Nas escolas Dentro das cidades E fora das cidades Vamos perceber Que de fato Esses 20% O professor Nunca aplica Na sua Na sua íntegra É o mesmo Praticamente Que está a acontecer Lá Com esta comunidade Com esta escola Em que tem Uma prática Muito forte De um projeto Que procuram dialogar Junto com as comunidades Tentar buscar Aquilo que são Os valores As tradições A cultura O material Que a comunidade Produz junto Porque essas crianças Fazem parte Dessas comunidades Então Trazer isso Para a escola É uma grande Experiência Da ligação Entre escola Com a comunidade Não é Entre aquilo Que se chama De tradicional Com o formal Então Há aqui Um grande Trabalho A ser feito Junto Dessa comunidade Com as escolas E as autoridades De educação Elas precisam Mesmo De colocar Isso em prática Porque por exemplo Para o Brasil São praticamente 20 anos Que passam Depois da Promulgação Da lei 10.693 E a sua materialização Ainda continua Muito Dificitária Eu estou A fazer Também O meu trabalho Depois Doutorado Nas escolas Digamos Nas universidades Brasileiras Em que Muitas delas Da pesquisa Da pesquisa Cidades Têm Que as nossas Escolas Têm E também Os professores Como pesquisadores Precisam muito bem De incentivar Esse tipo De trabalhos Para que Possamos Aliar Esta necessidade De trazer Esses saberes Que durante Muito tempo Foram marginalizados E hoje Há uma necessidade De colocarmos Isso como Um espaço De produção Do conhecimento Miguel A gente sabe É preciso Comentar um pouco Mais em relação A isso Estou a ver Aqui Podemos Passar Para a Cátia Ou O colega O professor Augusto Miranda Penso Que já Chegou Professor Augusto Seja bem-vindo Bom dia E gostaríamos Aqui De felicitar E desejar Boas-vindas Já apresentaram Duas colegas Nessa Nesse processo De Boas práticas E Por aquilo Que o professor Palhano Dizia Também Vem nos apresentar Aqui As boas práticas Professor Tem 10 A 15 Minutos Para apresentar A sua Experiência Das boas Práticas Bom dia Já posso Falar Como é que é Bom dia Bom dia Deixa eu ver se eu acerto Tiago Doutor Raimundo Leida Inoc É gente Bastante gente Eu queria começar Agradecendo Na verdade Ao professor Palhano Ao meu amigo Giovanni Que sempre Me orienta Me ajuda A estar perto De mim Eu queria agradecer Por esta oportunidade Para a gente Falar um pouco E conhecer também Mais um pouco Sobre a educação Que está acontecendo Pelo mundo afora As boas práticas E eu queria Começar a falar Também Sobre o que me Motiva Que faz a gente Não desistir Também Porque vocês Todos sabem A grande dificuldade Que a gente tem Ao falar da educação De trabalhar Com a educação Esta semana Um dos motivos Por exemplo Esta semana Na segunda-feira Nós realizamos Um movimento Muito bonito Um evento Muito bonito Aqui com as nossas Crianças Da educação infantil E rapaz A cada vez Que uma equipe De crianças Se apresenta É uma alegria Tão grande É uma satisfação Tão grande Das famílias Das crianças Tem umas que pulam De alegria Que É aquela Parece comerciar De televisão Mas não tem preço Não Isso aí Não Parece aqueles comerciar De televisão Dizendo que não tem preço Não tem A alegria Das crianças Que dão conta Do recado Esse que estão lá Cantando Dançando É Não tem Tem certeza Que todos vocês Já passaram por isso Não tem como Descrever Uma coisa tão maravilhosa Como essa E isso é uma das coisas Que nos motivam Que faz a gente Não desistir E aqui no Maranhão Em Pinheiro Tem uma frase Que a gente diz Bastante A gente não esmurece Porque Todos vocês sabem Que tem muita dificuldade Para trabalhar na educação E esses movimentos Fazem com que a gente Cada dia mais Renove nossas energias Porque sem isso A gente não consegue Professor Palhana Testemunha aqui Talvez Pelo menos Os que eu conheço Aqui é O que tem mais experiência Que tem mais conhecimento E com certeza Tem mais cabelo branco Se eu não estou enganado E ele Nunca desistiu E eu não vou desistir Porque isso é cativante E no outro dia Professor Palhana Isso é uma mensagem Das mães Que coisa maravilhosa A gente não precisa mais disso Então Isso que me motiva Isso que é uma das coisas Que faz a gente continuar São esses momentos maravilhosos Que mostram Que a gente está No trabalho certo No caminho certo Na verdade Porque Eu já estou há sete anos Como secretário Eu uso uma frase Que às vezes As pessoas Porque a gente está Na educação Eles Talvez Desconfiam Que a gente Não está mentindo Mas Eu sou daqueles Que acredito Que a melhor maneira Talvez A mais forte Para transformar A realidade Nossa realidade Vocês sabem Como a nossa Realidade é difícil Somente É educação De um jeito Ou de outro Tem que passar Pela educação Nas semanas anteriores Nós fizemos um trabalho Aqui Com as crianças Parecido com esse aqui Só que com as crianças Que a gente Eu vou usar o termo Que a gente usa aqui Eu não sei Se eles conhecem Do mesmo jeito Professor Palhana Que são nossas crianças Com deficiência Então a gente fez Um trabalho com eles Com a mesma explicação Que eu dou agora Para as nossas crianças Da educação infantil Nós fizemos Uma culminância De um projeto Com as nossas crianças Com deficiência Cantando Dançando Também Era a gente chorando Professor Palhano Era a mãe chorando E aí eu volto Aquela questão Da motivação No outro dia Ou então Após o evento A emoção Que as mães Procuram a gente Que os pais Procuram a gente Aquilo ali Não tem preço Aquilo é muito É isso que mostra Que a gente está No caminho certo E continuando Nessa questão Eu Como é que eu diria Eu deixo tudo Eu Não é nem deixar a palavra Eu agradeço tudo A minha equipe Se tiver Entrando na questão Das boas práticas Eu tenho que passar Para uma boa equipe Não existe trabalho Na educação Que não passe Para uma equipe Unida Coesa Que brigue de manhã Mas à tarde e à noite Já fizeram as páginas Que não concordem De manhã e de tarde Mas à noite Já está funcionando Todo mundo Todo mundo remando Na mesma direção Nesses dois exemplos Que eu falei Para vocês Até agora Do que eu fiz Com as crianças Nós fizemos Com as crianças Da educação especial As pessoas Crianças com deficiência E nossas crianças Da educação infantil Estão se formando E não aconteceria nada Sem que minha equipe Fosse unida Nessa hora Todo mundo esquece As diferenças E a gente Vai correr atrás Do resultado Do nosso trabalho Que é Exatamente Uma educação De qualidade Eu não vejo Outra maneira Que não seja Trabalho com trabalho Em equipe Faz sete anos Que eu falo isso E às vezes A pessoa pensa Não, isso é demagogia Mas não é Eu não tenho Maneira de trabalhar Sem isso Sem minha equipe Unida Unida No meu objetivo A gente sabe Que toda a equipe Com as pessoas Pensam diferente Mais cedo Ou mais tarde As pessoas Não concordam Mas o final É importante Nós vamos organizar Para que a gente Possa trabalhar Buscando sempre O principal Que é o desenvolvimento Das nossas crianças Uma coisa também Que eu acho fundamental Ainda não conseguir fazer Do jeito que eu quero Este ano Eu já comecei Voltando Dando um exemplo Das boas práticas Comecei E com o meu amigo Que está bem aqui Com o professor Palhano Faz uns dois anos Que eu tento fazer Este ano Eu consegui começar Que é No que a gente chama aqui Na parte de formação Na parte de capacitação Não adianta Minha equipe Ser unida Não adianta Eu ter uma equipe Toda trabalhando Se eu não trabalhar Formação Capacitação Não existe A gente sabe Quem está dentro Da educação Sabe Que a gente tem Que estudar Todo dia Que a gente tem Que aprender Todo dia Tanto é Que nós estamos aqui Para a gente conhecer Boas práticas E fazer boas práticas De outros locais Para a gente Ver se a gente consegue Adaptar Para a nossa realidade Só deixar um parêntese Eu ainda não consegui Fazer como eu quero Já estou encaminhado Já antes Eu tentava Contratar Meu amigo Palhano Consegui este ano Lá ali Os trângulos E barrancos Como a gente chama Aqui Mas eu diria Que é fundamental Formação Capacitação Não existe Maneira De a gente trabalhar Quando nós recebemos Olha a nossa situação Nós recebemos A secretaria Em 2017 Lógico Vocês sabem Talvez Ou melhor Talvez vocês conheçam Como funciona A questão De política E tal Eu recebi Praticamente recebi Como eu recebi De governos Adversários políticos Eu quase não tive Informação Foi tudo para aprender Nossos primeiros Seis meses Professor Palhano Acho que eu já lhe falei Agora falo para os outros Nossos primeiros Seis meses Em 2017 Foi aprendendo Porque daquilo Aprendendo Para ver como ia acontecer Porque a gente não tinha Informação E os outros De lá para cá Foi o tempo todo Também tentando Aperfeiçoar Não Não teve ajuda Nenhuma Foi chegando As informações Foram chegando A gente foi aprendendo E graças a Deus Hoje a gente tem Lógico Conhecimento da secretaria Mas com aquela Mesma situação Que eu falei É estudando Aprendendo Não podemos desistir Dificuldade vai ter demais Eu acredito Que todos vocês Passam pelo mesmo problema Que eu A questão A nossos servidores Nossos funcionários Temos que Trabalhar com eles Aqui a gente Trabalha a questão Do seletivo Para complementar Os efetivos E depois É formação Que é o que eu luto Com o meu amigo professor Que vai dar certo Este ano Se Deus quiser 2024 O alumínio melhorar A gente sabe Que é difícil Vai ter ano de eleição Nós vamos sofrer Mas aquela frase A gente tem que tentar Todo dia Melhorar mais alguma coisa Porque É a única maneira De a gente ajudar Nossas crianças A gente Aqui eu sempre falo Crianças Porque eu trabalho Sou apaixonado Por educação infantil Mas a gente atende Até o nono ano Nós trabalhamos aqui Separados Coordenações separadas Nós temos coordenação Dos anos finais Nós temos coordenação Dos anos iniciais E temos coordenação Do infantil A gente fez Subdividindo Para que a gente Pudesse assim Colocar pessoas especialistas Nas suas áreas Trabalhamos Coordenações pedagógicas Em todas as escolas Nós temos Que são as A gente funciona assim A gente Os coordenadores macros Conversam entre si E depois vão conversando Com os professores Com os outros coordenadores Que levam para a zona rural Ou para as suas escolas Da sede Também Temos essa Diferenciação Porque talvez Eles conheçam O professor Paliano Mas eu vou dizer Porque aí a gente Nunca sabe A nossa zona rural Ou melhor De maneira geral Nós temos 131 escolas Em Pinheiro Apenas 19 São na sede Todas as demais São na zona rural Como é inviável Às vezes tem a questão De chuva Tem a questão de estrada A gente centralizou Aqui a gente trabalha Com núcleos Que a gente chama de polo Todas as outras escolas São divididas em 12 polos Cada polo desse Tem coordenador pedagógico E é aí que a gente trabalha A gente trabalha na sede Na sede da secretaria Organiza Faz todo o planejamento Com os coordenadores Após isso Os coordenadores levam Para as suas escolas Para conversar Para debater Para estudar Para adaptar Em cada realidade De cada polvoado Porque é muito grande A gente vê Como em tudo Que as pessoas São diferentes A maneira de adaptar Em cada região É diferente Aqui a gente tem Regiões da zona rural Que trabalham Com certa cultura E vai para outra região Então tudo isso É levado em consideração Mas o principal Que a gente não pode esquecer É que é tudo Em questão dos nossos alunos Como nós vamos fazer Para levar esse conhecimento Para nossos alunos Aqui a gente trabalha sim Mais alguma coisa Professor Palhando Alguma dúvida Da minha parte Está ótimo Professor Augusto Eu digo Só complementando A gente Quem trabalha com educação É apaixonado mesmo Por educação E a gente Que vive assim No interior Ou que conhece Se não vive Mas conhece A gente sabe A gente tem certeza Que além de Deus É claro Eu já nem coloco Deus nisso Porque Deus É acima de tudo Mas depois de Deus Só é educação Sem educação Não tem como mudar E se tu não gostar Se você não gostar E não acreditar nisso Saia do ramo Porque é muita dificuldade É muito sofrimento Né professor A gente vai acabar É capaz de a gente chegar E dizer Rapaz isso não adianta Tu está fazendo isso por quê? Só tu está pensando assim? Não Se tu não acreditar Não vai Que tu vai desistir No meio do caminho E vai Que é capaz de ficar Triste Frustrado Porque é muita dificuldade Nem todo mundo Pensa que nem a gente Nem todo mundo Acredita nisso Ou então Diz que acredita Mas não faz Não ajuda Eu graças a Deus Tenho uma equipe maravilhosa Eu sempre bato nessa tecla Sem equipe Não dá conta Eu sei que eu moro Eu moro no interior Do estado Esse parece Aqui a gente tem Dizem 15 mil alunos Então é muita gente É muita responsabilidade Para você ficar Se você não gostar Se você não acreditar Na educação Tá bom? Ótimo Augusto Você me permite Me permite Só uma colocação Lógico Depois de ouvi-lo De ver as suas reflexões todas De que maneira Você acha Que nós poderíamos mudar Essa realidade Em Pinheiro No caso Pinheiro é o seguinte A partir de Pinheiro Pinheiro como eu já Eu lhe disse Aí eu tenho que reforçar Meu trabalho em equipe Eu tenho que E uma das coisas Que eu vou trabalhar É com a Fundação Sousander Que para mim Está imprescindível E eu tenho Eu deveria Eu não sei se eu consigo Professor Porque eu também Só tenho um ano agora Agora nós temos Essa questão Eu ainda atendo Muitas escolas multisseriadas Sim Atendo bastante Eu tenho Por exemplo Por que eu tenho? Eu tenho Eu tenho escolas Que eu tenho Sala de aula Com 10 alunos 10 E esses 10 São tudo Já é turma multisseriada Só consigo 10 Se eu conseguisse Que eu não vou conseguir Principalmente Em ano de eleição Levar as pessoas Os alunos Para as escolas Que a gente chama Apólogos Normalmente Nas escolas Apólogos Na nossa realidade As escolas Tem mais estrutura São maiores Temos melhores professores Por causa da localidade Eu tenho escolas Dessas multisseriadas Que são tão longe Que às vezes Eu tenho que colocar Um professor da região E nem Não é do jeito Que a gente queria Eu tenho muita dificuldade Nessa parte Eu tenho lá Lá no interior Bem longe Que se eu não fizer assim Eu nem vou ter aula Sim Mas isso para ter lá Se eu conseguisse Trazê-los para A escola apólogos Para mim Seria fundamental É uma das maneiras Eu tenho que fazer isso aí E agora também Nós vamos investir bastante Na escola Vamos Eu já estou até Palha Não sei se eu já lhe disse A nossa creche Que a gente inaugurou agora Nós inauguramos uma creche agora Está em tempo integral Sim Quando vier aqui Nós temos que ir lá Sim E um dos objetivos aí Ajudado também aí Pelo governo do estado Como nós vamos investir Pesado aí em 2024 Na questão do tempo integral Sim Escolha aí Eu acho que tem Eu sou Não sei também Palha Não sei se não é porque Eu venho da parte Da área de administração Formado em administração E eu bato muito Nessas duas teclas Não tem como Eu evoluir aqui Na educação Sem a questão Dos servidores Eu tenho que Trabalhar bastante Com eles A questão de Estudar De aprender O nome que a gente inventar Desse lado aí É formação E é capacitação Eu não tenho outro jeito Porque Uma boa parte Eu até brinco com uns Que dizem assim Tem gente que eu conheço Desde 2017 Que entrou comigo Na secretaria E eles estão E aí Me arrisco a dizer Que tem alguns Poucos Mas tem alguns Que nunca fizeram um curso Além daqueles oferecidos Pela secretaria Então é tipo Algumas mães Alguns pais Que Poucos Também graças a Deus Que deixam Toda a educação A responsabilidade Para a escola Eu Quando eu sou cobrado Às vezes eles pensam Que eu estou mentindo Quando eu chego lá Uma comissão de pai Para brigar Para uma escola Lá na zona rural Que não está funcionando Eu fico muito contente Contente e triste Triste porque Eu estou sendo cobrado Estou errando alguma coisa Estou derrindo alguma coisa Está faltando alguma coisa Mas em compensação Esse Quando eu vejo a família Participando A comunidade Participando Eu gosto muito Sina Alguém levantou a mão assim Que eu não sei dizer Nem pronunciar o nome dele Palha Como é que eu faço Como é que eu faço Diga para ela falar Para aí dona Siana Eu acho que a pronúncia É por aí Muito obrigada Muito obrigada O meu nome é Siana Siana É um nome Tipicamente africano Aqui da tribo Maçai Da Tanzania Mas também É pronunciado Na Europa Entretanto Professor O seu tema Tocou-me bastante Porque eu sou formada Em educação Especialmente Em direção E gestão educacional Estando a trabalhar Numa faculdade De educação Aqui em Moçambique Da Universidade de Likungo Uma vez que em Moçambique Nós também Temos Vivenciado Os mesmos problemas No setor da educação Em termos de acesso Que incide Na questão Da qualidade E também Na formação Dos novos Dos novos seres Intelectuais Eu gostaria De me juntar De forma voluntária A vossa iniciativa E ver formas Como culminar Sinergias No sentido De trazer Soluções Nessa vertente Que possam Sim ser úteis Tanto no vosso contexto Como no nosso Era apenas Essa minha contribuição Eu queria Demonstrar A minha Enorme satisfação Em ouvir isso Professor Assiano Essa forma Espontânea Entre Pinheiro E a sua competência E a nossa ligação Com Moçambique Com Uniricungo Eu acho que Essa sua atitude Ela é extremamente Relevante Como símbolo Como um emblema De que o que a gente Está fazendo Tem futuro Gostaria de parabenizá-la E parabenizar O professor Augusto E a professora Assiana É um dos quadros Mais talentosos Com os quais A gente tem convivido Na construção Da cooperação Professor Augusto E eu Quero agradecer A ela E lógico Já aceitando A ajuda dela Para sempre Estou aqui Para agradecer Desde já Obrigada Então Entraremos Em contato Com certeza Vamos Aparando Para nos Intermediar Esse contato Não é professor? Com o maior prazer Professor Tiago Muito obrigado Professor Augusto Pela Pela Sua fala É uma experiência Muito boa E é um trabalho Excelente Que vem fazendo Aí no estado Do Maranhão Eu havia escrito Alguma coisa Porque me alertaram Que já está aqui O 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 monitor Que ia gerir A sala Então Para não Para não Deixar ele Deu fraudado Das expectativas Miguel Acho que eu vou deixar Agora a sua missão Que lhe foi conferida E legitimada No primeiro dia Da organização Para poder dar continuidade Com a moderação Por favor Tiago Sim, professor Raimundo Queria desejar Boa sorte ao Miguel E parabenizá-lo Você realmente é um brilhante Mediador Muito obrigado Professor Muito obrigado E Vamos aqui Acompanhando Eu só consegui O Gustavo De falar Agora consegui Consegui me ouvir Ótimo Estamos ouvindo Boa tarde Boa tarde Professor Tendai Eu agradeço Bastante Pela ajuda Mas eu Gostaria que o professor Continuasse Nessa Nessa apresentação A não ser que tenha Alguma Ocupação Professor Tiago Miguel Eu Entrei Como eu Dizia no início Eu entrei Porque tinha Duas das estudantes Que apresentaram Eu sou Co-autor Dos trabalhos Não é? Então Tenho Outros a fazer Aqui estou Enquanto vocês Apresentam Eu estou a trabalhar Aqui no meu relatório Depois do doutorado Então Agradecer Se me permitirem Eu não Preciso de avançar Porque o meu tempo Também já está escasso Certo Não é por mal Ah, está certo Sim, não é por mal Então Mas já apresentaram Miguel Já apresentaram A seguir Podias colocar A colega Kátia Que já estava Na lista Sim A Kátia Para apresentar Depois vamos ver Na lista Naquela lista Do 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 eixo Aí Está certo Então Gostava mesmo De convidar A A Colega Kátia Não é? Para Continuar Com As apresentações Kátia Bárbara Oi Eu estou Eu estou Só Eu estou Só Na realidade Vendo aqui Minha apresentação Eu já estou Entrando Eu preciso Anexar Mais ou menos Deja 15 minutos Para Poder fazer A apresentação Tá Tudo certo Eu só preciso Na realidade Encontrar Aqui Eu vou ter que Fechá-la novamente Porque do jeito Que eu tinha pensado Não deu muito certo Então Só me aguarde Um pouquinho Mas enquanto isso Eu vou me apresentando Tá Enquanto eu vou Abrindo Para a gente Não perder muito tempo Então O meu nome É Kátia Bárbara Da Silva Santos Tá Eu sou Professora Do IEF De Paraguminas Tá O IEF De Paraguminas Ele está localizado Na região norte Do Brasil Ele fica no nordeste Na realidade De Belém Do Pará Do estado do Pará Tá E Eu vou contar Na realidade Uma experiência pedagógica Que eu realizei Durante o período Da pandemia Que eu realizei Não Que nós realizamos Na realidade Eu realizei Junto com a professora Ieda Que apresentou Anteriormente Tá Então Eu acho que Eu vou pedir Para Ieda Para Ieda Tentar abrir o meu Porque simplesmente Não aparece aqui Ieda A minha A minha apresentação Não sei o que aconteceu Tu podes abrir para mim Por favor Ieda Essa apresentação Posso sim Me dar só um minutinho Tá Eu vou te enviar Novamente Eu fiz uma alteraçãozinha Mas tudo bem Fica aqui Deixa eu começar Então tá Então essa Como eu falei anteriormente Eu sou professora De sociologia do IEF E essa experiência Foi realizada Junto com a professora Ieda Durante o período Da pandemia Eu queria destacar Uma coisa Que é muito importante E que me dá Enorme prazer Nós encontramos aqui Pessoas que estão ligadas Instituições maiores Com secretaria de educação Mas nós também Estamos aqui Com uma base Na realidade Que é a base Dos professores Que estamos aqui Então Nós durante a pandemia Na realidade O IEF Mais uma vez Ele é pautado Ensino, pesquisa e extensão Então as pessoas Que moram no Brasil Sabem na realidade A referência que é Os IEFs No Brasil E aí a partir Dessa lógica Os professores Eles são levados A desenvolver projetos Tanto na área Da pesquisa Do ensino e da extensão E o que é melhor De tudo isso O mais interessante É que são alunos Do ensino médio Ela é uma escola técnica Com uma visão humanista Ok? Deixar muito bem claro isso Então não se preocupa Apenas em qualificar Esse jovem No mercado de trabalho Mas a proposta Também é qualificar Para que esse jovem Tenha uma consciência crítica E é isso Que é o interessante Das instituições Federal de educação Então quando eu olho Para Paragomeno Nós temos três cursos Na realidade Ensino de informática Meio ambiente E administração Isso na realidade Do ensino médio Nós temos também A graduação E aí nessa área Do ensino médio Nós já desenvolvemos Vários projetos Com esses alunos E um desses projetos Na realidade Que nós desenvolvemos Ele está pautado Muito na lei 10.639 De 2013 Que vai tornar O ensino Da cultura afro-brasileira E africana Nas escolas Esse projeto Ele tem mais de 20 anos O Tiago até falou Ainda agora Sobre esse professor Tiago Já tem mais de 20 anos Mas em compensação Nós encontramos ainda Muitos barreiros Para a efetivação Desse projeto Um ponto importante Também Para discutir A questão da lei É a criação Dos neabis São os núcleos De estudos Afro-brasileiros E indígenas Então esses núcleos Dentro dos próprios IEFs Eles são núcleos Que vão desenvolver Várias ações Voltadas a questões Etnohraciais Mais uma vez Tanto como pesquisa Ensino E extensão E essas nossas ações Que nós vamos apresentar aqui Elas estão ligadas A os neabis Ok Então os neabis Também tem essa relação Então esse projeto Na realidade Tornar-se negro Ele surge a partir De um livro Da Neusa Silvia Souza Já é falecida Mas ela tem se retornado Agora a essa discussão Ela é um clássico Na realidade Ela é uma autora Ela é psicanalista E tem muitos trabalhos Agora Que estão adotando Essa Essa perspectiva Nós trabalhamos Esse na realidade Essa apresentação Ela 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 é um desmembramento Na realidade De um outro artigo Que eu A professora Ieda E a orientadora dela Já desenvolveram No ano passado E agora A gente está dando Uma nova versão Na realidade Nós estamos dando Um outro olhar Para isso Então o nosso primeiro olhar A partir desse projeto Era um pouco Dessa valorização Da questão Dos fenótipos Vamos pensar assim Dos negros Agora A gente na realidade Nós estamos Indo um pouco mais Um pouco mais Aprofundando Nós estamos indo Para além da aparência E tentando ver Essas questões Um pouco mais Psicanalíticas Que a gente vai discutir Agora com vocês Então O título da nossa apresentação É o Tornar-se Negro Você pode botar um pouquinho Tornar-se Negro Uma experiência antirracista No FPA de Paragominas Vamos lá Professor Então O que a gente discutiu Na elaboração Desse artigo Essa representação Todos nós Que vivenciamos Que moramos no Brasil Nós sabemos Na realidade Não só no Brasil Nós sabemos Esse olhar Que foi construído Em relação A população negra Temos aí Fanon Romy Baba E tantos outros autores Eu estou dizendo Trazer autores Talvez Que nós temos Um contato Mais de perto Todas essas Essas Como é que eu posso dizer Esses olhares Que se desenvolverem Em relação A população negra Então Nós sabemos Que a história O período colonial Ele foi muito perverso Na realidade Porque as marcas dele Não se deu apenas A partir da escravidão Mas ele também Deixou as marcas Na realidade Na população Em forma De sofrimento E dessa falta De reconhecimento De si Então a gente vai Vamos olhar Na realidade Uma coisa que nós Trabalhamos muito Com os nossos alunos É no EF de Paragominas E nas outras instituições Que compõem EF Nas diversas cidades A gente trabalha muito isso Nós buscamos De certa maneira Criar um outro olhar Sobre Essa visão Que foi criada Em relação A esse corpo negro Ao fenótipo Na realidade Ao que é ser negro Então esse na realidade A gente discute Isso na nossa Na nossa introdução Nós falamos Na realidade Que esse racismo Quando a gente olha Para esse racismo No Brasil E esse racismo Ele é um racismo estrutural Porque ele tem Uma base muito forte Como um todo Então as mais diversas Instituições Elas têm essa marca Do racismo E a gente vivencia ele De maneira muito Muito intensa Nas instituições Quando a gente olha Para o Brasil A lei na realidade Ela foi A lei 10.639 Barra 03 Ela foi fundamental Quando ela traz Essas discussões Da obrigatoriedade Do ensino Da cultura afro-brasileira E africana Nas escolas Elas trazem Um outro olhar Uma outra construção Sobre esse negro Sobre esse negro Sobre essa mulher negra Ele vai trazer Um outro olhar E a gente traz Na realidade Não só Sobre o ser Em si Mas sobre a própria cultura Também É que esse é um ponto Muito importante Então se a gente Nós formos Olharmos para os currículos Anteriores das escolas E até hoje Ainda se depara Em relação a isso A população negra Ela é descrevida De maneira muito Muito pejorativa Muito voltada A pena para a questão Da escravidão E aí hoje Na realidade Já se tenta Trabalhar dentro Das próprias escolas Esse outro olhar Não só em relação A questão da cultura Mas nós trazemos Na realidade A contribuição Que os africanos Trouxeram As contribuições Positivas Que os africanos Trouxeram Ontra Que foi o professor Rossini Fez uma colocação Fantástica Ele falou uma coisa Que ficou mercada Na minha cabeça Quando ele diz Que a contribuição Dos portugueses Foram muito mais Na realidade A partir dos africanos Do que dos próprios Portugueses E é verdade Se a gente for olhar Para a história do Brasil Para a nossa própria cultura A cultura africana Dos mais diversos países africanos Eles estão embrenhados Na cultura brasileira Então a lei Na realidade Ela foi muito importante Nesse processo De a gente estar construindo Essa positividade Em relação A tudo que nós adquirimos Um outro ponto Também importante É destacar Que essa lei Ela não foi dada Pelos estados De maneira Olha Realmente vamos reconhecer A importância Da população negra Dos africanos Para a história do Brasil Essa luta Na realidade Ela foi constituída Pelo movimento negro Que se Tem desde a década de 30 Na realidade 30, 40, 50 Sempre houveram pessoas Chamando a atenção Da importância De trazer essas discussões Dentro da própria escola Podemos E aí um ponto Muito importante Da elaboração Desse artigo Porque ele Como eu falei Para vocês Eles partem De uma experiência Pedagógica Ele parte Na realidade De um projeto De extensão maior Então Durante a pandemia Nós desenvolvemos Várias ações Nós trabalhamos Muito no IEF Então Durante o período Da consciência negra Para quem não sabe Na realidade É uma data Muito importante Para o movimento negro Para a própria escola Para a própria questão Da lei Então é um período Que as escolas Se voltam Dia 20 de novembro Todas as escolas Se voltam De trazer Até a próxima